Inclusão, né? Você é daqueles que se pega pensando no que usar no Réveillon. Pra muita gente, a cor escolhida pra virada do ano pode determinar ou atrair coisas boas. Mas quais são as cores favoritas? E o que elas representam, você sabe? O branco, por exemplo, é sempre o queridinho, né? Mas pra este ano, tem novidades. Essa consultora de imagem garante. O neon vai estar em alta na virada do ano. Que veio pra ficar em t-shirts, em rasteirinhas, pra dar um ponto de luz. É uma cor mais forte, né? Chama mais atenção. Mas tem gente que ainda prefere as cores tradicionais. Por que branco? É pra fazer paz pra gente aí no próximo ano. E você sempre usa branco? Sempre uso branco. Que cor que a senhora escolheu? Branco. Por que branco? É porque eu acho que se é luz, é tudo de bom. É pureza. Então ele é o mais procurado. Se a gente vê o amarelo, claro, porque as pessoas querem ficar nas finanças em dia. Hoje a gente tem as candy coros, que é o azul claro e o rosa claro também, que tá sendo bastante procurado. E claro, o vermelho, né gente? Que é paixão, o rosa também, amor aí, que todo mundo quer. Pois é. Os preparativos para o Réveillon do IACS, vocês vão ver.